O que é só o marco aqui? Não tem nada de osso? Pera, não fica nada de osso? Você tira tudo osso? É tudo. Vem. O mundo já você perdeu. Barulhinho, coisa. Coisa chata, hein? O dorava que tinha um osso ali. O dorava tinha osso. Coisa linda, Marcão. Tá parecendo um pavo de mel, uma agulha. Eu sei que é um pacote. Barulhinho.